Música Olha, acusados de tráfico de drogas são presos em flagrante no bairro Cerâmica, em Rio Branco. Um menor também foi apreendido na operação. A reportagem de Rose Lima. Olha Rogério, esses três rapazes que você está vendo aí sentados, que acabaram de chegar aqui com a viatura, são exatamente os três rapazes da situação que aconteceu lá no bairro das placas. Acontece o seguinte, eles estavam, segundo informações da polícia, dentro de uma residência que era uma boca de fumo. A polícia, em patrulhamento naquela área, flagrou exatamente o momento em que uma usuária de entorpecente foi comprar a droga. Então não tem nem como não caracterizar o tráfico de drogas. No momento da abordagem, então, a polícia, tendo como prova o tráfico de drogas, porque com a usuária foi encontrada duas paradas de cocaína, como eles falam, então acabaram adentrando a residência e trouxeram esses três rapazes. Esse que está sem camisa e esse que está com a blusinha lilás, são maiores. E esse outro rapaz aí, corintiano, ele é menor, mas foi trazido para cá, para a delegacia também. E dentro da residência, vamos mostrar aqui, Itapuã, dentro da residência aqui, a polícia encontrou esse material. A gente nem conferiu ainda, mas tem uma quantidade aqui, em pasta base de cocaína, alguns tabletezinhos de maconha também. Essa arma aqui, calibrei essa, gente, um 32, essa arma também material, olha, de embalagem da droga, o que caracteriza realmente o tráfico de drogas, assim como um dinheiro, uma quantidade de dinheiro miúdo, dinheiro trocado, exatamente o dinheiro lá na boca de fumo. Agora, o que mais revolta, Rogério, o que causa realmente indignação, é que a usuária, ela está ali, junto com outra moça, e olha a imagem absurda, uma criança de colo na mão de uma delas, e essas duas senhoras, com esse bebezinho de colo, estavam na porta do que chamam de boca de fumo, comprando, e não tem como negar, porque ela foi pega depois de comprar o tráfico de drogas. Você não tem vergonha de estar com seu filho na boca de fumo, comprando drogas? Na boca não, a gente está no meio da... Quem é que eu uso? Você usa droga também ou eu sou a tua amiga? Droga. E o que você estava fazendo na rua com essa criança até essa hora, feito uma boca de fumo? Estava só lá fazendo o que? Como é que foi essa situação aí, sargento? Realmente elas foram flagradas, aquela moça que está de jaqueta, foi flagrada no momento em que tinha acabado de comprar o entorpecente? Afirmativo, ela... Ali é uma boca movimentada, né? E muito conhecida. Já houve várias intervenções da polícia no local. Então, todos os usuários de entorpecentes que moram ali perto, ali, compram lá. A gente tem que dar sorte de pegar o material, né? Com os traficantes, porque eles são muito rápidos. Eles guardam pouca quantidade, eles jogam por cima do muro, mas dessa vez não conseguiram, a polícia foi mais rápida. O senhor já tem informação se algum deles tem passagem pela polícia? Porque está movimentado aqui, eu sei que ainda vai ser gerado o boletim de ocorrência, mas algum deles já tem passagem? Olha, o menor é muito conhecido das guarnições do Guindo Batalhão. O menor é muito conhecido, mas os dois maiores, nós acreditamos ser de outro bairro. Não são conhecidos os nossos. Nós ainda vamos investigar a ficha criminal deles aqui, com o pessoal da Polícia Civil. Da Primeira Regional, Rosi Lima, para o Gazeta Lé.